Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração É que a vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum É que a vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter e teremos É que um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração É porque quem, quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Também tem Também tem Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter e continuaremos tendo Ouça o que eu digo Não ouça ninguém De quem é essa frase? Freud? Sócrates? Drummond? Não sabem? Não, mas pode deixar que eu vou falar Já comecei mesmo? É de uma banda que nós vamos mostrar Ver, curtir, tudo Hoje aqui no nosso primeiro C&A Shop Show Sabe quem é? Engenheiros do Havaí Ou Hawaí, para os mais chiques Bom, eles vieram lá do sul São os gaúchos Se são gaúchos eu não sei Mas quem vieram do sul eu sei Humberto Gessinger, Carlos Maus e Augusto Links Bom, chega, não vou falar mais nada Quero ver Bom, vamos ver os guris aí, moçada E, ai, o antiquipoca Ai! 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 Você se esconde, eu sigo a tua pista Eu fico sozinho, mas eu fico em paz Eu volto pra casa, você volta atrás O nosso amor é medieval É como uma pedra em vidro de catedral Ontem à noite eu tive um sonho exótico Nós dois por aí, nós dois por aí Eu fico sozinho Seu beijo me arranha Um estranho iluminho Ninguém estranha É o nosso amor, é uma pobrinha Eu escrevo teu nome numa super de letrinhas Eu fico estranhando, incestornado Eu olho pra lua, eu sigo a tua falta O nosso amor é pós-moderno Eu quero que você se aqueça nesse inverno Eu tenho nada a ele, tropas minhas Um ataque, fim de noite, fim do mundo O fim do mundo Eu fico sozinho Seu beijo me arranha Um estranho iluminho Ninguém estranha O que você se aqueça Presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Me der o epito cheio E tira o salto E você que não faz nada E eu começo a achar normal Teu bomba, salva, tirei bombas na embaixada Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça O que você se aqueça Esquecer Esquecer Toda forma de poder É uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta Se transforma numa luta armada A história se repete A história se repete Mas a força Dessa história é mal contada Muito mal contada Muito mal contada Se tudo passa Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer O que eu faço é fascinante Deixa a gente ignorante Faça nada E eu não faço ir adiante Esquecer Que a coisa toda tá errada Eu faço atenção O que eles quisem Mas eles não dizem nada Nada, nada, nada Nada, nada, não É que se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe Por aqui E me faça Esquecer 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 Eu preço atenção No que eles dizem Mas eles não dizem nada Eu preço atenção No que eles dizem Mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, não Não dizem nada, nada, não, não dizem nada, não Não dizem nada, nada, não, não dizem nada, 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 nada Nada, não Não dizem nada, não Não dizem nada, nada, não É, se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz, se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Esquecer Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Não, não ouça o que eu digo Não ouça ninguém, não, não ouça o que eu digo Não ouça, não ouça ninguém Ninguém, 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 ninguém Não, não, não ouça ninguém Ninguém, 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 ninguém Não usa ninguém Não usa ninguém Tantas pessoas paradas na esquina Fingindo pena Pele morena Vendendo jornais Precisando de mais Venenos mortais Vozes à toa Ecos na esquina Narrando a cena Pele morena Vendendo jornais Precisando de mais Venenos mortais E o que nos devem Queremos em dobro Queremos em dólar O que nos devem Queremos em dobro Queremos agora Se te disseram pra não virar a mesa Se te disseram que o ataque é a pior defesa Se te disseram por favor não vira a mesa Ouça o que eu digo Não ouça ninguém Ouça o que eu digo Não ouça ninguém Ouça o que eu digo Cheirando cola, beijando a sola dos sapatos E o que nos devem? Queremos em dobro Queremos agora em 89 O que nos devem? Queremos em dobro Queremos agora, 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 agora Se te disseram pra não virar a mesa Se te disseram que o ataque é a pior defesa Se te imploraram, por favor, não vire a mesa Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não Se te disseram pra não virar a mesa Se te disseram que o ataque é a pior defesa Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém O novo disco dos engenheiros do Havaí é imperdível Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Um novo som, um novo comportamento Algo de novo no rock Brasil Ouça o que os engenheiros do Havaí têm pra dizer Um lançamento BMG Ariola em discos e fitas Entre um rosto e um retrato O real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez Entre o uniforme e a nuvens Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o rock inglês Entre os outros e vocês E vocês? Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Quem não passa por aqui Quem não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Entre mortos e feridos Entre tritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Da mesma bebida E entre tantos corpos Uma mesma ferida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Quem não passa por aqui E que não passa de ilusão É que eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Quem não passa por aqui E que não passa de ilusão Entre americanos e soviéticos Dregos e troianos Entra ano e saiano Sempre os mesmos planos Entre a minha boca e a tua Tanto tempo Há tantos planos Mas eu nunca sei Eu nunca sei É que eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem E que não passa por aqui E que não passa de ilusão E eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem E que não passa por aqui E que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Passageiro de algum trem E que não passa por aqui E que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem E que não passa por aqui E que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro E que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem Passageiro de algum trem E que não passa por aqui E que não passa de ilusão E que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem E que não passa por aqui E que não passa de ilusão Já não vejo diferença entre os dedos e os anéis Já não vejo diferença entre a crença e os fiéis Tudo é igual quando se pensa em como tudo poderia ser Esquerda e direita, direita e deveres Os três patetas, os três poderes Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda Tudo é igual quando se pensa em como tudo poderia ser Há tão pouca diferença, tanta coisa a fazer Tanta coisa a fazer E os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Pensei que houvesse um muro entre o lado claro e o lado escuro Pensei que houvesse diferença entre gritos e sussurros Mas foi um engano Foi tudo em vão Já não há mais diferença entre a raiva e a razão Esquerda e direita, direita e deveres Os três patetas, os três poderes Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda Tudo é igual quando se pensa em como tudo poderia ser Há tão pouca diferença, tanta coisa a fazer É que os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Tempo pra sonhar Tempo pra sonhar Tempo pra sonhar Tempo pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Pra sonhar Os nossos sonhos são os mesmos Há muito tempo, mas não há mais muito tempo Não! 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 Suave é a noite, é a noite que eu saio Pra conhecer Porto Alegre E me perder por aí Nossa cidade é muito grande E tão pequena Tão distante do horizonte Do país Nossa cidade é muito grande E tão pequena Tão distante do horizonte Do país Eu sempre quis viver No velho mundo Na velha forma de viver O terceiro sexo A terceira guerra E o terceiro mundo São tão difíceis de entender Suave é a cidade Eu sempre quis viver No velho mundo Na velha forma de viver O terceiro sexo A terceira guerra E o terceiro mundo São tão difíceis de entender Suave é a cidade Pra quem gosta da cidade Pra quem tem necessidade De se esconder Nossa cidade é tão pequena E tão ingênua Continuamos longe demais Das capitais Nossa cabeça é muito grande E tão pequena Continuamos longe demais Das capitais Então Longe demais Das capitais Longe demais Das capitais Longe demais Das capitais Longe demais Longe demais Das capitais Eu sempre quis viver No velho mundo Na velha forma de viver O terceiro sexo A terceira guerra E o terceiro mundo São tão difíceis de entender Eu sempre quis viver O velho mudou Na velha forma de viver O terceiro sexo, a terceira guerra E o terceiro mudou São tão difíceis de entender O terceiro sexo, a terceira guerra O terceiro sexo, a terceira guerra E o terceiro mundo O terceiro exército O terceiro Reich O terceiro império O terceiro sexo, a terceira guerra E o terceiro mundo O terceiro sexo, a terceira guerra O terceiro sexo, a terceira guerra Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais Não querem nem saber Mas agora lá fora O mundo todo é uma ilha Milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Não sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Nessa terra de gigantes Nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo, tudo isso antes A juventude é uma banda A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei mãe, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso foi só o que eu podia Só o que eu queria fazer Mas ei mãe, por mais que a gente obedeça Há sempre coisas que a gente não consegue fazer Por isso mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto É que eu não quero ver meu rosto Antes de anoitecer Pois agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes A juventude é uma banda Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Ele era o tal Um cara tão legal Bom, vivam Parecia um galã Usando óculos raibã Corria em Darumã Combateu no Vietnã Vestia Yves Saint Laurent Ele era o tal Um cara tão legal E fascinava você Tinha um fuma GT Um vidro fulmã Tinha a sala numa peça Pra você ver Lutava cara Até como nos filmes da TV Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Mas o que mais emociona É que tudo nasceu Numa carona que ele te deu E o que mais me impressiona é que tu te deu No banco traseiro de um alfa, o meu Preciso de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa de alguém Se não você dança, se não você Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você E aí É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não queremos ter o que não temos. Nós só queremos viver em paz. Sem motivos, nem objetivos. Estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei. Quando eu vivia e morria na cidade. Eu não tinha nada, nada a temer. Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada. Olha só, veja você. Que quando eu vivia e morria na cidade. Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E a noite eu acordava banhado em suor. Não queremos ter o que não temos. Nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos. Não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos. Estamos vivos e é só, só merecemos a lei. Da infinita highway. Oh, highway. Infinita highway. Escute, garota, o vento canta uma canção. Dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados. Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre. Se tanta gente vive, sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde vai parar. Estamos vivos, sem motivos. Que motivos temos pra estar? Atrás de palavras escondidas. Nas entrelinhas do horizonte dessa highway. Silenciosa. Eu vejo o horizonte tremor, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado. Eu posso estar correndo do lado errado. Mas a dúvida é preço da pureza. E é inútil ter certeza. Eu vejo as placas Dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas Elas parecem facas Dizendo não corra, não morra, não morra, não morra, não morra. E esela, não morra, não morra, não morra. Vamos lá. Tinta é um lugar, amor de paz. Eu vejo as placas Minha vida é tão confusa quanto a América Central Por isso não me acuse de ser irracional Escute, garota, que passamos o trato Você desliga o telefone, se eu ficar muito abstrato É que eu posso ser um beatle, um beatnik Ou um beatolador Mas eu não sou ator Eu não tô ator Do teu lado Por isso, garota, passamos o fato De não usar a highway, não usar a highway Cento e dez, cento e vinte, cento e sessenta Só pra ver até quando o amor aguenta Na pouca em vez de um beijo, um chiclé de menta E a sombra do sorriso que eu deixei Eu deixei o mar escuro da highway É que você me faz correr demais Os riscos desta highway Você me faz correr atrás Do horizonte dessa highway Ninguém por perto Silêncio no deserto Deserta highway Estamos sós E nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar E estamos sós E nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Onde vai parar Onde vai parar Onde vai parar Feira moderna O convite é sempre igual Ó telefonista se a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem li o jornal Não li o jornal Não li o jornal Nessa caverna O convite é sempre igual Ó telefonista se a palavra já morreu Independência ou morte Independência ou morte A paz na terra amém 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 É que você me faz correr demais Os riscos desta highway Você me faz demais Você me faz demais Você me faz bem demais Demais Tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!